participantes tem o que? boa tarde boa tarde tem 30 participantes boa tarde boa tarde boa tarde minha gata a Débora já colocou para gravar, Marta e Terezinha se quiserem iniciar podem ficar à vontade já estamos com 30 participantes que foi o que informou algum aluno que falou aqui agora boa tarde a todos e a Terezinha vai começar a Terezinha vai começar aí você sim hoje nós sou professora do primeiro ano sou nova na escola então muita gente talvez tenha visto eu passando pelo corredor mas eu faço parte da escola Parque dos Sonhos né ficamos pouco tempo na escola hoje nós vamos falar sobre sentimentos o que será sentimentos sentimos dentro do nosso coração e quando nós começamos a pandemia nós ficamos com sentimento de tristeza ficamos com diversos sentimentos devido a essa situação de pandemia né primeiro eu vou fazer uma conversa com vocês e depois eu deixo aberto a vocês falarem também nós vamos falar sobre sentimentos e vamos usar emojis que fala sobre sentimentos também que vocês já estão acostumados a ver no celular né a ver na televisão nos meios sociais tá então falando sobre sentimentos como vocês estão estão hoje vocês estão bem vocês estão estão bem estão felizes um pouco estressado e um pouco feliz estou feliz vocês estão assim um pouco estão felizes um pouco estressado um pouco feliz um pouco estressado um pouco feliz estão cansados estão felizes hoje eu também agora então vou começar no começo dessa pandemia nós vivemos uma situação difícil chegamos na escola e fomos avisados que teríamos que ficar em casa não foi isso? de início nós ficamos como nós ficamos? assustados nós ficamos assustados e depois logo depois disso ficamos o que? depois de assustados ficamos o que? preocupados preocupados com o que ia acontecer o que será que vai acontecer nesse tempo todo? mas nós ficamos assim confiantes que voltaríamos logo eu também pensei assim eu voltarei logo né? mas só que as coisas mudaram muito né? estamos até hoje em casa né? e essa aula de hoje a gente vai falar sobre essa situação que a gente tem vivido de ficar em casa de ficar triste porque não podemos não podemos fazer o que a gente quer né? não podemos sair uma situação de medo né? ficamos com situação de medo medo de quê? medo de pegar a doença medo de sair de casa medo de trazer a doença para os nossos pais certo? já que é uma doença que pega com facilidade né? e aí nós ficamos o quê? ficamos muito tristes teve muitas pessoas que choraram muito pois eles perderam as pessoas deles perderam pessoas da família então teve pessoa que chorou muito com isso né? e nós em casa ainda com muito medo né? todo mundo em casa sem saber o que fazer para sair de casa como iríamos sair de casa numa situação dessa? se todo mundo fala fica em casa aí nós continuamos e começamos a ficar cansados né? está em casa cansados de não poder sair né? ficamos assim com essa carinha de cansado depois aí que veio a condição difícil fazer a lição em casa aí nós ficamos com essa cara bravos porque não queríamos fazer lição em casa queríamos ir para a escola a escola que era o lugar de fazer lição e não em casa em casa nós fazíamos isso então nós queríamos dá vontade de dormir isso ficamos bravos isso mesmo só dá vontade de dormir porque eu estou em casa e eu ficava bravo com a professora o tempo todo cobrando lições cobrando provinhas e eu bravo mas agora com a condição de voltarmos de voltarmos a escola nós ficamos o que? felizes porque nós podemos voltar a escola aos poucos né? e também podemos ver nossos colegas através dessa tela então ficamos felizes assim como eu estou feliz em ver vocês mesmo através da tela que eu estou na minha casa mas eu estou feliz com isso já é alguma coisa eu poder ver meus colegas professores eu poder ver meus alunos e vocês poderem ver também os colegas os professores ficamos felizes para aguentar essa situação toda nós tivemos que ter muito amor no coração porque senão nós não tínhamos condição de sobreviver né? e para que nós consigamos viver todas essas situações adversas difíceis nós temos que estar com muito amor né? muito amor estar com amor com a minha família porque eu estou todo dia na minha casa agora né? com esse amor bem grande pela minha família e por todos os coleguinhas e por tudo né? até do meu animalzinho eu tenho que ter muito amor mas eu voltando às aulas então eu fiquei feliz em poder voltar às aulas na escola mas ao mesmo tempo eu fiquei preocupado preocupado por quê? com medo de pegar a doença ou passar para um amiguinho né? então quando a gente tem amor no coração a gente tem amor no coração a gente tem medo de fazer mal para o colega né? temos medo de atrapalhar a vida dos outros de deixar o colega triste né? e aí nós ficamos com essa situação toda ficamos o quê? cansados igual um colega um amiguinho falou estou cansado realmente nós estamos todos cansados mas continuamos cansados com medo bravo às vezes ficamos tristes às vezes ficamos assustados mas nós temos o quê no coração? amor tendo amor no coração nós vencemos todas as barreiras todas as dificuldades certo? vamos responder como é que vocês estão se sentindo agora? vamos lá alguém está se sentindo feliz? pode abrir o telefone feliz sim você está se sentindo bem agora? está feliz? sim quem é que está se sentindo assustado? assustado tem alguém aí? não ninguém? e triste? com essa carinha? eu fico assustado porque passa direto na televisão esses filmes aí eu fico meu Deus isso vai acontecer meu Deus isso vai acontecer está certo é isso mesmo mas aí você foi Deus na frente sempre então você veja que nós teve horas que nós ficamos assim mas aí nós lembramos meu Deus eu estou vivo eu estou bem pode falar agora tem 40 minutos dá para ver aqui quem está falando? quem está falando? alguém está sentindo assim? com medo? ainda? com medo? não não bom o medo é nosso amigo o medo é nosso amigo tendo medo quando a gente sai de casa agora a gente tem que fazer o que? quando saímos de casa com esse vírus que está por aí o que a gente tem que fazer? com medo tem que estar com medo do vírus usar máscara e ter que cuidar e levar para casa para o álcool gel levar e levar e levar e passar o pijão para 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 o pijão porque não tem muita com a iluminação sim a Yasmin do quinto ano quer falar eu acho pode falar Yasmin pode falar a Sara é o quinto gel pode falar olha é natural que nós tenhamos medo porque a gente não sabe o que vai acontecer ainda antes da vacina então nós devemos estar levar sempre o álcool gel quando a gente sair de casa usando a máscara sempre nunca usar a máscara mexendo na máscara nunca você coloca a máscara e fica com ela sempre né porque você mexe pode contaminar a parte aqui do nariz e você sabe que a doença você pega no ar pelo nariz pela boca por isso que a mão tem que estar limpinha porque sempre a gente passa a mão na boca e a gente pode estar com a mão contaminada certo por isso que tem que lavar a mão sempre usar o álcool gel sempre a doença não foi embora ainda tem muita gente usando andando sem máscara por aí mas você não será aquela pessoa que vai andar sem máscara vai sempre usar e sempre estar cuidando da higiene das mãos para que evite que o vírus possa me contaminar certo bom agora nós estamos eu mostrei sobre esse esse mojo todo mundo com amor está todo mundo de branco nós temos as carinhas que são brancas também o coraçãozinho vermelho que é do coração né e eu vou fazer uma dinâmica com vocês neste cartaz aqui eu tenho os mojos vocês conhecem mojo né conhecem sim qual é esse aqui apaixonado apaixonado e esse aqui assustado assustado esse com medo com medo né feliz 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 demais né até virou de cabeça para baixo e esse aqui e esse aqui Do beijinho, né? Certo. Então, dentro deles, tem uma pergunta que eu farei para vocês, certo? Tem uma pergunta. Eu vou perguntar para o Luiz... Maria Eva, abre o microfone, por favor. Maria Eva, qual carinha você quer? Eu quero o apaixonado. Apaixonado, esse aqui? Sim. Tem uma pergunta. O que você gostaria de fazer? Acho que caiu a internet. Não, eu nunca me vejo, não. Acho que deve ter caído a internet dela. Acho que caiu a internet dela, né? É. Estou adorando a aula de vocês, Martinha. A Rosimar, que está falando? É. Está ótimo mesmo. E são 42 pessoas na sala. Eu estou assistindo, eu estou aqui dando almoço para o pequenininho e estou assistindo também. Professora, qual vai ser a apresentação? Oi? Ela está reconectando, tá, gente? Só um minutinho, tá? Tá bom. Vou fechar aqui para não atrapalhar vocês. Não, fica à vontade. O Rosimar, seja bem-vinda. Obrigada. Obrigada. Eu vou assistir, que aí a gente faz uma ligação, né? Assistir essa da segunda que vem do segundo ano. Aí a gente faz uma ligação, né? Para dar um nó legal. Legal. Consegui voltar, gente. Aqui está difícil avisa a gente. É uma da internet. Eu estava falando com a música. O que é essa? Está ouvindo, gente? Ok, Gizinho, com microfone. Tá. Olha, eu consegui ir no celular porque o computador, até agora eu vou esperar. Dá para me entender bem? Dá para ouvir bem? Tudo bem? Tá. Maria, o que você gostaria de fazer nesta pandemia que não pôde fazer? É a pergunta que está lá. O que eu gostaria de fazer da... O que eu gostaria de fazer da epidemia? O que você gostaria de fazer nesta pandemia que você está em casa que você não pôde fazer? Eu quis muito sair, viajar, se divertir. Só que com essa pandemia eu tive que ficar em casa. Oh, meu Deus. É difícil, né? Mas a gente está conseguindo vencer, né, Maria Eva? A gente vai conseguir chegar a acabar. A hora que chegar a vacina a gente consegue sair. Se Deus quiser, né? Vamos ter fé. Outra criança. Pode ser eu agora. Manoela, eu ou não sei eu agora. Qual esmojo você quer? Qual esmojo você quer? Eu? Para ver? Ah. Professora, é eu? Está perguntando para mim? Sim. Feliz. Feliz? Esse. O que te deixa bravo? Você fica bravo? Você fica com essa cara aqui. Deixa eu pegar a carinha de bravo assim. Com essa cara aqui. O que te deixa assim? Nem toda coisa me deixa bravo, mas quando, tipo assim, eu vou sair, eu vou brincar com meu amigo, aí minha mãe fala que não, eu fico um pouco bravo. Ah, porque ela não deixa você ir, né? Você fica nervoso. Fica bravo. É. Tudo bem. Obrigada. Outra pessoa que queira participar? É a Manoela, do quarto ano B. Qual carinha você quer? Eu quero carinha de beijo. De beijo. O que me deixa triste é não ver os meus amigos pessoalmente. Não poder ver os meus amigos pessoalmente? Sim. É muito triste mesmo. Mas, de qualquer forma, a gente tem que agradecer e estar bem, né? E esperando o tempo da gente se encontrar novamente, né? Se abraçar, se abraçar, né? Vai dar tudo certo, né? Então, a gente, na hora que a gente ficar assim com essa cara de tristeza, a gente deve pensar em quê? No amor, né? Que com muito amor a gente... Isso. Bom? Vai ao próximo. Oi, Igor. Do que que eu amo? Maria Sofia? É o Miguel. Miguel. Qual você quer? Qual carinha? O Miguel. Tem essa? Esta 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 Posso tirar, Miguel? Não, não, não Não, não, não Alguma situação Não, não, não O que deixa você feliz, Miguel? Vou ter pré-reunião Oi? Eu estava travado O que deixa você feliz? Não estava conseguindo mexer Estou conseguindo mexer pela notificação Do aplicativo que tem Então eu tive que desligar E Estou tudo de novo Miguel? O que que Deu ser feliz? Eu não entendi Alguém caiu da chamada Porque eu tinha 44 Agora eu tenho 43 Ah, sim Quem é o próximo? Maria Sofie do primeiro ano Levantou a mão Vamos, Maria Sofie O que que você quer, meu bem? Figurinho Beijinho 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 Já foi Já foi Já foi Pode ser A tua mão Pode ser Pronto Que aí Bravo Pode? Bravo Ah, bravo Isso O que Aferta nessa pandemia? O que Aferta nessa pandemia? Entendi O que mais Aferta nessa pandemia? O que você ficou mais triste com essa pandemia? Que acontecimento Deixe você triste? A minha Tinha Oi? Fica aí Não pode sair Para ver minha família Oh, meu Deus Isso Eu sou você mais triste Tá certo E não se vira Para ver minha família Aí você ficou assim E triste Fiquei Ficou, né? Mas daí você pensou em quem? Oh Amor Com amor Você consegue vencer Não é isso? Sim Tá Ação Quem mais? A criança Agora Tem carinha Que não foi colocado nada Eu Quem? Eu Melissa Eu Melissa Você tava ser lindo Qual você quer, Melissa? A criança Vem aqui Agora Essa Valença, Val Aqui Sim Professor Eu vou falar o que me deixa mais feliz E o que me deixa mais triste Sim Você tem que escolher um emoji Para Aí lá vai estar a sua pergunta Isso Fala, Melissa Eu vou escolher o emoji azul Eu vou escolher o emoji azul Isso Então espera aí que a gente já pega Ele está atrás de você Em cima do emoji rosa O azul? Quem pediu o azul? Melissa? Melissa, você quer o azul? Eu quero o Gustavo 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 Celino O que mais Deixou você triste Nessa pandemia? E a minha Minha avó e minha tia Pegaram o coronavírus A avó pegou? Minha avó e minha tia Eu não Só que elas conseguiram Entendi A minha avó e a minha tia pegaram o coronavírus Mas já curou Já melhorou E você ficou com muito o que? Triste Com muito Triste Ficou com muito Né? Muito medo Né? Mas graças a Deus Está tudo bem Agora está tudo bem Falando nisso Eu estou na casa da minha avó E da minha tia Graças a Deus Agora Quem mais? Melissa 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 Acho que está o do ar Está parada a imagem dela Quem mais? Quem? Eu Pode falar Qual figurinha? O que seria essa aqui? A de Feliz Feliz? É Volta O que te deixa bravo? Ou brava? Fica bravo Fica muito bravo Assim, ó O que te deixa assim? É Fica apresentada Não poder sair Não poder brincar Sim É difícil É difícil mesmo Acostumados a brincar A correr A estar brincando de bola Meninas 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 Assim Passeando Tudo E não poder É professora Porque na escola Em vez de a gente estudar A gente também brinca Às vezes Na escola Na escola Tem uma atividade boa Nós brincamos Tem a hora da estação Brincadeira Tem educação física Tem vacinação Professora Você falou em jogar bola E eu fui na casa Do samba Do terceiro C A gente brincou De futebol E foi Eu ganhei no futebol E ele no vôlei Professora Agora eu estou voltando Para o computador Espera aí Vamos lá Então Quem mais vai falar? Zabé Cadê Zabé? Professora Posso falar de novo? Vou ligar aqui O celular O celular O Samuel O Samuel O Samuel Vai nos três pontinhos E vai encher a mão Professora Vou ter que sair Tem um compromisso Quem tem compromisso? Ah, tá bom Ana Clara Um abraço Tá bom? Que pena Que você vai sair da aula Mas Se é necessário Beijo, tá? Tchau Beijo Tchau, amor Tchau 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 Como assim Eu buguei isso? Acho que o Terezinha Se conectou de novo Vai estar tentando Conectar novamente Gente, gente Só um minutinho Tu tá parado Gustavo Tu tá assim, olha Mas eu sempre tô com essa cara Tô voltando do celular Pode falar, gente Meu grupo É que eu posso ir de novo Posso ir de novo? Pode Quem é? Samuel Samuel O Samuel Pode ser eu, professor Oi? Pode ser eu, professor Samuel 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 Vai ser o Samuel agora Samuel Depois Ramon Eu vou escolher o roxo O rosto, muito bem. O rosto, o que te deixa triste no momento, Samuel? O que você fica triste, fica assim, fica preocupado, fica com medo? O que você fica assim agora, com essa situação toda que nós estamos? Assim, ó, preocupado. O que te deixa assim? Peraí. Fala, Brinco. Porque com isso, eu não posso ir na escola, brincar com meus amigos, para depois estudar essas coisas. Tá falando de mim? Aí você acaba ficando assim, meio cansado, né? Meu professor, ele só fica assim. Aí, às vezes, eu vou na casa do meu amigo. Sim. Aí já melhora um pouco, né, Samuel? Muito bem. É difícil, porque nós também não podemos estar direto na casa das outras pessoas, né? É mais em casa, né? É mais em casa, né? Evitar, né? Mas tudo bem, Samuel. Isso vai passar. Pode ter certeza. Olha, é legal que algumas pessoas sabem o que eu tenho. Tipo, eu tenho um papagaio e uma cachorra. E eu já vi esses dois aqui, eu já vi os animais dele na vida real. Ah, ele tem os animais? Um papagaio e uma cachorra. A cachorra dele eu tenho... Eu falo nisso não, eu falo nisso. Eu falo nisso, 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 deixa os negócios aí pro povo, toda vez é isso, eu falo nisso. Ramon, agora é você, Ramon. Vamos terminando, rapaz. Não pode ser eu, professora. Quem é? Luiz. Luiz Alberto. Qual quadrinho você quer? Qual emoji você quer? Gente, vou mudar pra mim. Escolhe. Eu sou a maior para você, não estou a abrir. Professora, eu quero o azul. Azul. Ninguém tinha pedido o azul ainda. De quem você sente saudade agora? Era a minha vez. De quem você sente saudade? Você tem saudade do quê? De alguma pessoa, de algum lugar, de alguma coisa. De quem você sente saudade agora? Ah, eu estou a ter saudade porque eu viajei, aí eu voltei de novo, aí eu estou a ter saudade da minha avó e da minha tia. Ai, que delícia. Aí você sente saudade, né? Muita saudade. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Eu, Daniel. Eu, eu e o Manoela. Então vamos. Eu quero. O roxo. Qual carinha? Roxo. Roxo. O que te deixa triste nesse momento? Você fica com essa cara assim, ó. Professora, eu tenho uma pergunta. Deixa eu falar. Pode falar. A pessoa, o que que deixa triste nesse momento? Me deixa triste porque em vários lugares está tendo, tipo, uma segunda onda de covid-19. E você fica com medo, né? Sim. Que pode poder ficar sem. Sim. Então nós devemos, antes, com tanto medo, a gente tem que pôr sempre o quê na nossa frente? O amor. O cuidado também, né? Devemos ter muito cuidado. Né? Gustavo, o que que tem escrito na sua blusa? Professora, eu posso ir de novo? Na minha blusa? Na minha blusa? Quem mais? Na blusa do Gustavo. Eu posso ir de novo? Quem é? Eu quero a carinha amarela. Carinha amarela. Ih, na carinha amarela eu não coloquei nada. De novo. Carinha amarela. Vamos ver o que tem. Você sente-se feliz com as aulas online? Aqui pelo computador? Ou pelo celular? Nem tanto. Você sente-se feliz? Nem tanto. Nem tanto. Às vezes me irrita. Irrita, né? Caracaria azul. Às vezes me irrita porque a gente quer estar junto com o professor, não é isso? E com os coleguinhas? Caracaria azul. Caracaria azul. É. Eu quero a carinha azul. Bom. A última pergunta agora, eu vou parar porque eu vou terminar o comentário para a professora Marta entrar, tá bom? De quem você sente saudades agora? Tá metido, meu avô. Vai, fala. Tá certo. Escola. Então, gente. Da minha família. Da escola. A maioria iria responder mesmo escola, né? Eu também tenho muita saudade da escola. Então, crianças. Eu vou falecido. Sim. Então, crianças, nós agora vamos terminar a nossa aula com o quê? Com a carinha de... Felipe. Feliz. Feliz. E com certeza... Com certeza... Com certeza... Com muito amor no... Coração. Coração. Muito bem. E nós terminando a nossa aula, muito obrigada pela participação de vocês. Não dá tempo de falar com todo mundo, porque tem a próxima aula da professora Marta. E vocês participaram com ela, tá bom? Então, eu estarei aqui assistindo vocês também. Muito obrigada aos pais, a todas as pessoas que participaram da aula, tá? Muito bom mesmo. Amei de paixão. Amei de paixão. Obrigada, viu? Então, crianças... Agora vai ter a aula, professora. Vamos continuar a aula, tá bom? A professora vai compartilhar a tela, tá bom? Aí, no momento, vocês vão deixar o microfone fechado, tá? Deixa eu compartilhar a telinha aqui com vocês. Professora, mas já passou uma hora. Professora. Estão visualizando a tela aí? Não. Não. Ainda não. Ainda não. Essa aula é de clara. Ainda não entrou, Marta. Deixa só um minutinho, vou pôr de novo. Crianças, são três aulas, são uma hora e meia. Vai demorar um pouco. Daqui a pouco a gente termina, tá? Tá bom. Tranquilo. É que houve um problema no meu computador, né? Boa tarde, meninas. Desculpa. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Oi. Já estão vendo? Ah, eu não. 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 Sério. Vou ter que desligar e entrar. Como que você consegue compartilhar? E agora? Agora sim. Muito bom, crianças. Então, boa tarde a todos e todas as crianças e adultos que estão nessa aula. E professores também. Vamos dar continuidade à nossa aula de educação emocional, não é isso? E no momento nós estamos falando como lidar com as emoções, né? São os nossos sentimentos do nosso dia a dia, não é isso? Igual a professora Terezinha falou, né? Do medo, da raiva, da tristeza, né? Ser triste e de ser feliz. Na qualidade, ninguém estava preparado, né? O mundo, nós não estávamos preparados para essa situação onde temos e tivemos que nos precaver, né? Com máscara, com álcool em gel, né? E isso, na realidade, nos deixou com muito medo, triste e com muita raiva, né? De não ter que sair de casa, ter que ficar preso. Mas, ao mesmo tempo, nós ficamos felizes, né? Porque nós estamos em contato mais com a nossa família. E a família é tudo de bom, né? Ficar com a família nos torna muito felizes, não é verdade? Aí, o que aconteceu? Em tempo de distanciamento social, não podemos cumprimentar nem com beijo, nem com aperto de mão, e nem com abraço. E isso, realmente, nós ficamos tristes, né? Causou muita tristeza no nosso coração. Verdade? Não, professora, mas também tem o jeito do cotovelo, que você toca, tipo assim, eu pego o cotovelo e mostrei tudo. Mas é necessário sermos assertivos, né? E ficar em casa, né? Por quê? Se nós não nos precavermos, não usarmos as máscaras, né? Não fazer a higiene que tem que fazer em casa e nosso higiene pessoal, né? A gente pode estar pegando essa doença e vamos ficar com tristeza no coração. Isso não é correto, né? Temos que ter discernimento. É verdade? Eu pedi para vocês prepararem, não foi? Uma folha de sulfite. Todo mundo preparou a folha de sulfite? A folha de revista? Vou pegar o meu caderno agora mesmo. Professora. Oi. Professora. Eu não preparei, não. Então, quem não preparou, prepara rapidinho aí. Enquanto eu for falar desse lado aqui. Eu acho que nem tem, professora. Pode ser de caderno, não tem problema. Revista caderno, sufici, pega aí uma folha. Então, ó. Eu preciso de ficar em casa, né? Porque o futuro é uma astronave que devemos pilotar. O que é essa astronave? É a nossa vida, né? O nosso cuidado com a vida. Que nós temos que saber pilotar. Ficando em casa, reunindo com a família, né? Se cuidando, se preservando. Isso é muito importante, né? É muito importante. É importantíssimo, né? Tá bom? E agora nós vamos falar sobre a nossa dinâmica. Né? Professora, pode falar tudo de novo? É porque eu não vi. Eu estava pegando o meu caderno. Fiz a boa alegria. Falo de novo, sim. Ó. Mas é necessário sermos assertivos e ficar em casa, tá bom? E o futuro é uma astronave que devemos pilotar. Essa astronave é a nossa vida. Nós temos que saber se pôr, né? Na situação atual. Nos cuidando, nos preservando. Fazendo a higiene de casa. A higiene pessoal. Para não pegarmos esse vírus, tá bom? E agora vamos parar a dinâmica. Todos estão com a folhinha, não é isso? Então, ó. Olha só. Peguem a folhinha desta maneira que eu estou pegando. Sim, na pontinha, tá bom? Tá? Pegaram? Não tá. Eu não tô vendo. Não tá vendo? Sim. Não. Ó, pega a folha na mão, assim. Agora nós vamos sacudir essa folha. Todo mundo junto. Vamos. Eu vou contar até... Ó, eu vou contar até três. Quando eu contar três, todo mundo vai sacudir, tá bom? Ó lá. Um, dois, três. Sacode, ó. Sacode a folha. Professora, para desenhar isso daí. Ó. O que vocês estão ouvindo na folha? Barulho, né? Olha só. De novo. Olha só. Muito barulho. Esse barulho representa os sentimentos ruins, né? Os sentimentos ruins aqui, ó. Onde a gente chora, né? Fica preocupado. Então, esse barulho é o medo. É a insegurança. Esse barulho é a tristeza. Esse barulho é o conflito. São situações fora do controle, ó. Néo, fora do controle, ó. Olha só que barulho. Muito barulho. Tá vendo? Agora, nós vamos parar de balançar a folha. E vamos amassá-la. Vamos lá, com gosto. Amassa a folha aí, ó. Amassando a folha. Amassa bem. Bem, 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 bem. Aperta bem. Desamassa com muito cuidado, sem rasgar. Sem rasgar. Agora, amassa novamente. Novamente. Amassa. Amassa bastante. Muito. Muito. Ok? Agora, desamassa com cuidado. Muito cuidado, né? Amassa com muito cuidado. E segura novamente, ó. Segura novamente, assim, a folha. Agora, desamassaram? Vou guardar um pouquinho. Segura novamente, assim, ó. Não. Agora, vamos balançar a folha? Olha. Estão balançando? Não tem mais barulho. Não existe mais barulho. Nossa, que bacana, né? Isso significa que todos nós juntos, né? Nessa união, vamos superar toda essa situação, né? E vamos estar alimentados de alegria, de empatia, de amor e de paz. Quem lembra que é empatia? Empatia é se colocar no lugar do outro. Porque, veja bem, às vezes em casa, você fica chateado porque tem muita lição online, né? Mas você tem que saber que é importante, da importância de você estar fazendo as atividades. Estudar, né? Isso vai para o seu bem, para o bem da sua família, para o bem da escola e para o bem do país, né? Que você vai crescer e vai ser um cidadão, né? De estudado, com uma boa profissão. Então, é importante. Então, tem que ter empatia com a professora, com os amigos, com a mamãe que está super ocupada em casa e está ajudando vocês, né? Então, tem que se colocar no lugar das pessoas também. Isso faz parte do amor, né? Tá bom? Gostaram da dinâmica? Entenderam bem? Então, quando tinha barulho, foi sentimento de tristeza, né? O barulho incomoda, né? É uma situação por lá do controle. E quando não tem mais barulho, ó, nós temos paz no coração, né? Temos alegria e temos empatia, né? E agora, uma pergunta. Uma pergunta. Os alunos estão preparados do Jograu? Então, vamos lá. Eu vou falar o número e a pessoa fala, tá bom? É para escrever, professora. Só um minutinho antes do Jograu, tá? É tempo de esperança, de acreditar, né? Que dias melhores virão, né? Dias melhores virão para nós. E façamos da nossa casa um lugar cheio de luz, harmonia e amor. Passamos da nossa casa um local cheio de luz, harmonia e amor. Cadê a criança número um? O que é o amor? Número dois? Criança número dois, Sofia? Maria Sofia? Sim. Pode falar, Maria Sofia. O amor é um... Ingrediente... Ingrediente básico... Para a receita para a vida da gente. A criança número três? Michel? Oi, Michel. Pode falar, vamos ler juntos? Algo ou alguém que... Vamos lá, Michel. Quando... Amamos... Algo ou alguém... Sempre... Algo ou alguém... Algo ou alguém... Sempre queremos... Uma graça. Olha... Que lindo! Muito bom! A criança número quatro, a Júlia. O amor não tem regra. Color, formato, tamanho... Outra, mãe. Parabéns! A criança número cinco? Criança número cinco? Eu. Pode falar, amor. Ele está... Ele está em tudo de melhor... E oferecendo para nós... Para os... Para os outros... E para o mundo. Excelente! Parabéns! Número seis? Alícia? O amor a gente sente... Entre os homens... Gestos de carinho... Cuidado... E compreensão. Ótimo! Miguel? O amor é infinito! Que lindo! Parabéns! Para vocês! Parabéns! Excelente! É a Marta e a Terezinha. A Terezinha... Agora é a Marta. Uma hora e meia, só as duas. E agora vamos, então, para a nossa canção. Está sendo, excelente. Professora Débora, pode pôr, por favor. Aí quem pudesse filmar cantando essa canção, vai ficar maravilhoso. E a outra lá reclamando. Nós somos três. Nós vamos cantar juntos, tá bom, amores? Tá bom! Tá bom! Tá bom! Então, aqui... Não! Não, não, não! Não, não! Não é só... Enquanto a professora Débora não coloca Olha só Não podemos nos cumprimentar com beijo Com apeso de mão nem abraço Mas no nosso coração Tem muito amor, não é isso? Com esse amor Ele vai exalar Para nossas famílias, para nossos amigos Mesmo online Estamos longe, mas ao mesmo tempo Com bastante amor Nós sentimos o abraço De cada um Nós sentimos também a empatia Compreensão de cada um Tá bom? Agora faz assim Estou numa outra reunião também Esse aqui travou tudo Então gente, vamos fazer da nossa casa um lugar recheado de paixão, de amor, de harmonia E também continuar nossa rotina Nossa rotina de estudo Que é importante Porque na nossa escola Nós também temos essa rotina E também trabalha a empatia Trabalha o amor Trabalha a harmonia Para tudo caminhar De acordo com excelência, né? De aprendizagem Para todos os alunos De todas as áreas Trabalhar é que o quarto ano Agora tem o centro de mídias Ah, que legal Muito legal, né? Tá tendo investimento Para nós, né? Na educação Em relação a Se eu colocar daqui não dá para eles ouvirem? Para você, Débora Para você, Débora? Para o celular? Não, eu estou numa reunião da diretoria e estava aberto Na hora que eu cliquei para pôr o som ele travou e desligou Deixa eu colocar aqui pelo celular e ver se dá para eles ouvirem, tá? Não sei se vai dar para ouvir Ele está travando Dá para ouvir? Dá para ouvir? Dá para ouvir? Não dá para ouvir? Não dá para ouvir? Não dá para ouvir? Não dá para ouvir o que é Amor, amor, é só você Que é o que é, que tem um nó tão bonito Amor, amor, é só você Que é o que é, do tamanho do inimigo Amor, amor, é só você Que é o que é, do tamanho do inimigo Que é o que é, do tamanho do inimigo Tem um mar e nas brilhas 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 Tem na lua e no ar Tem na chuva, tem o sol Tem tudo que é lugar Tem toda a natureza Tem nos campos, tem o ar Não tem raça, não tem cor Tem um mar e nas brilhas Tem um mar e nas brilhas Tem pra mim e tem pra nós Tem pra quem adivinha Você, vamos lá Amor, amor, é só você Que é o que é, do tamanho do inimigo Tem um mar e nas brilhas 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 Tchau. Muito bom. Parabéns. Deu para ouvir, né? Então, com amor, nós vamos superar esse momento tão difícil que está acontecendo no mundo. E também, com amor, nós vamos ter muita paz, né? É muito importante a paz no nosso lar, né? E também, quando nós fazemos nossos deveres escolar, né? Nós vamos ter paz, porque nós vamos conseguir nossas notinhas, né? Nosso aprendizado, né? Tá bom? E a nossa família Parque dos Sonhos 9A, né? Está sem medo de ser feliz, né? Nossa escola, família Parque dos Sonhos 9A, sem medo de ser feliz. um beijo no coração de cada criança que está nessa live. Criança do primeiro ano, do segundo ano, terceiro, quarto, quinto, para os pais, professores, que estão nessa live. Tá bom? para os campos ser bem felizes. Oi! Martinha, me desculpa, ele travou todo aqui, mas agora acho que eu consegui colocar. Eu sei que... Vamos cantar novamente, crianças? Então... você já está conversando com eles, mas você gostaria que eu encerrasse com o vídeo aqui para eles? A gente pode cantar novamente. Tá bom. Deixa eu voltar aqui. Sim! Vamos cantar novamente, tá, criança? Aí vocês vão se filmando aí cantando, tá bom? Ó, eu vou me filmar daqui, hein? Eu cantando. Sim! Sim! Tô vendo. Eu vou desligar isso aqui. Olha só, nós somos da família Parque dos Sonhos, né? Sonhar não custa nada. Quem? Oi! Quem? Professor. Professora. Oi, amor. Professor. Oi. Ela não está conseguindo... Professor. Não está pagando. Só está a professora e eu aqui. Vamos cantar. É bonito agora. É bonito. Vamos deixar a nossa aula. Parque dos Sonhos na educação emocional. Sem medo de ser feliz. Pronto. 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 Não dá pra ouvir nada. Pronto. Não dá pra ouvir. Só um minutinho. Pronto. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 professora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.